Fala pessoal, aqui com vocês o UK Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero aqui ter uma conversa com você acerca do conceito de o que é um e-book PLR talvez até você já saiba o que é isso, talvez você já tenha escutado em algum outro lugar mas eu quero que você saiba, principalmente você que entrou nesse vídeo e não tem ideia do que se trata um e-book PLR eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai conseguir sair daqui entendendo este conceito bem como também descobrindo uma nova oportunidade para você faturar um dinheiro a mais para o seu negócio e no final do vídeo eu vou apresentar uma oportunidade que você não vai conseguir resistir você vai ter que aderi-la porque é muito simples, muito prático, muito rápido de você conseguir ganhar um extra para o seu projeto então fica comigo até o final do vídeo e começa já dando o seu like e ativando as notificações pelo sininho porque eu tenho certeza que você vai receber novos conteúdos que vão te ajudar absurdamente dentro do seu projeto se você ainda não é assinante, não é inscrito, se inscreve e não perde as novidades ok? Combinado? Tranquilo? Vamos continuar Wilker, cara, o que é um e-book PLR? Eu não sei que troço é esse, não tenho ideia, nem... não sei o que é não sei me explica por favor vamos lá galera, é o seguinte um e-book PLR, aliás, vamos começar pela sigla, que é o mais complicado, né? o que é PLR? falando em inglês, não é tão bom, não reparem é Private Label Rights ou seja, produto com direito de revenda tá? depois eu vou colocar a legenda aqui para você poder entender melhor o inglês, tá? o inglês não é perfeito vou colocar a legenda aqui embaixo e você vai conseguir entender a tradução aliás, o significado da sigla pronto, PLR significa produto com direito de revenda logo, e-book PLR é um e-book com direito de revenda o que isso significa, Wilker? significa que, se você adquirir um e-book de alguém que te dá o direito de revendê-lo ou seja, ele deixa bem claro e nítido que aquele e-book é um e-book PLR você vai poder comprar aquele e-book, vai poder editar com as suas informações por exemplo, o seu nome, você pode modificar alguma coisa do texto colocar uma capa bonitinha e pode revender o mesmo como se fosse seu como se fosse de sua autoria Wilker, qual é a vantagem disso? a vantagem disso é inúmeras, cara se você trabalha com marketing digital, por exemplo quando você adquire e-books PLR você pode utilizar esse e-books para poder revender nas plataformas de produtos digitais como Monetize, Eduzz, Hotmart ganhar um extra muito rápido entrar no mundo dos infoprodutores, caso você não seja ainda você pode utilizar como isca digital para o seu negócio ah, Wilker, eu estou com dificuldade de formular uma isca digital bacana para poder alimentar minha lista de e-mail mágica que eu faço procura um e-book PLR coloca ele como isca digital que eu tenho certeza que você vai começar a aumentar e popular sua lista rapidamente outra possibilidade também é você utilizar esses e-books PLR para poder colocar, transformá-los em artigos para o seu blog é outra possibilidade diante de várias que existem se você trabalha, por exemplo, com PBNs que é os blogs que a galera usa para trabalhar com SEO você pode utilizar os e-books também como conteúdo para suas PBNs Web 2.0 você pode colocar os e-books na Amazon KDP para poder ganhar um dinheirozinho a mais então existem inúmeras possibilidades e talvez algumas dessas que eu falei aqui seja algo que você não tenha conhecimento ainda mas se você pesquisar depois e começar a se aprofundar nas técnicas de marketing digital você vai entender que geralmente você vai vez ou outra precisar de conteúdo e esses conteúdos podem estar a um clique de distância bastando apenas você encontrar um pacote que seja de qualidade para você comprar, utilizá-los como se fossem seus tá bom? então um e-book PLR é um e-book que te dá o direito de revendê-lo da forma que você quiser por quê? porque o autor colocou a licença PLR dentro do seu material entendido até aqui? se tiver alguma dúvida, não tem problema coloca aqui no comentário a gente troca uma ideia eu deixo meu WhatsApp também para você me procurar e a gente sando todas as dúvidas que você tiver Wilker, cara, só existe e-books que são PLRs? não existem templates de WordPress plugins de WordPress que vem com a licença PLR onde o autor te dá o direito de revendê-los também tá? existem cursos online que a galera te dá o direito de revender esses cursos aqui no Brasil eu ainda não vi com tanta frequência essa prática mas eu estou estudando lá fora algumas possibilidades e talvez, quem sabe, até mesmo eu grave alguns cursos e esses cursos eu vou dar o direito das pessoas revenderem vou fazer alguns testes e se você estiver inscrito no canal você vai saber então não perde a oportunidade, tá bom? ativa as notificações também que é importante ok? então, produz PLR é basicamente isso eles vão te dar o direito de revender e aqui entra a possibilidade em questão eu falei que se você conseguir encontrar um pacote de e-books que seja de qualidade, você vai se dar bem tá? porque você vai ter um pacote de qualidade vai conseguir usufruir do mesmo dentro do seu negócio aqui que entra o x da questão desse vídeo além de explicar pra você o que é um e-book PLR bem como a sua utilização eu também trago pra você um pacote exclusivo que eu estou revendendo, tá? que eu estou revendendo onde você vai encontrar mais de 500 e-books pra você poder trabalhar de forma totalmente simples rápida, sem burocracia nenhum você que é afiliado, você que está começando uma marca digital já quer começar com o pé direito já quer começar a se tornar um infoprodutor essa é a sua oportunidade de adquirir um pacote de qualidade onde não só existem e-books em inglês que eu também ensino como traduzir não se preocupem, tá? mas também existem dezenas de e-books da minha autoria de minha autoria eu mesmo fui lá, escrevi bonitinho e tá lá, todo em português com conteúdo de qualidade onde eu estou te dando o direito de revender os meus próprios materiais se você é algum cliente meu que já adquiriu algum e-book de minha autoria você vai saber que a qualidade é muito boa e que agora você tem a oportunidade de pegar esse material e revender como se fosse seu, tá bom? então é um pacote muito bacana que você vai ter mais de 500 e-books pra poder trabalhar além dos meus que já estão em português e também bônus que eu incluo dentro desse material que nada mais são do que uma aula onde eu mostro na prática como traduzir o e-book de inglês para o português inclusive essa aula tá aqui dentro do canal vou deixar o link aqui caso você ainda não tenha assistido e 530 artigos prontos pra você postar em seus blogs nos mais variados nichos, tá? então você vai ter aí como bônus além dos 500 e-books que você vai poder utilizar também 530 artigos prontos para uso dentro dos seus blogs dos mais variados nichos então, cara é um pacote assim de e-book de um pacote PLR sensacional várias pessoas já adquiriram várias pessoas já estão trabalhando com isso e estão gostando muito então é uma oportunidade que eu coloco aqui pra você poder aderir e consequentemente começar o seu trabalho de venda dentro do mercado digital tá bom? Wilker, você ensina como trabalhar como vender os e-books? ainda não calma, tá? está na pauta a gravação de um curso completo mostrando como ganhar dinheiro com e-books PLR é um curso que eu vou gravar que eu vou disponibilizar como bônus pra quem comprar esse pacote é algo que está em pauta que está sendo planejado que em breve será lançado pra vocês que fizerem adesão desse pacote de minha autoria tá bom? não se preocupem porque vocês também além de terem o pacote completo em mãos vocês vão ter o conhecimento necessário a partir deste curso de como trabalhar com esse material tá? então é algo exclusivo é algo que eu ainda não vi ninguém fazer que eu vou mostrar pra você mastigadamente né? como falo aqui na minha terra que você vai conseguir entender de uma forma que realmente não tem erro tá bom? então basicamente é isso é... e-books PLR te dá várias possibilidades né? além da questão de você ter uma facilidade uma rapidez para entrar no mercado de infoprodutor você também vai conseguir gerar mais autoridade por quê? porque você vai conseguir ampliar o seu mar de oportunidades você trabalhava como afiliado agora você é infoprodutor isso te traz mais autoridade você vai conseguir trabalhar num anonimato tá? o que é anonimato? ah, eu vou produzir conteúdo não, eu já vim com o conteúdo pronto eu vou só fazer algumas pequenas modificações e vou revender então ainda estou anônimo ali certo? então você não vai precisar tipo, ah eu tenho que aparecer em vídeo para poder vender não você já está com o pacote pronto basta você revender na Monetize na E2, na Hotmart na Amazon ou até revender o próprio pacote tudo vai ficar a seu critério tá bom? é um custo muito baixo eu não falei de preço ainda calma eu vou falar tá? do pacote mas assim é um custo muito baixo que você vai ter para investir e o retorno é muito bom retorno é muito, muito, muito bom eu estou testando na prática essa possibilidade tenho gostado muito do retorno que eu tenho recebido ok? então se ficou alguma dúvida até aqui por favor deixa o teu comentário que a gente vai trabalhar nessa questão falando de preço para a gente poder encerrar esse merchan aqui o preço desse meu pacote ele está no valor promocional ele logo vai encerrar tá? ele está custando R$47 todo o arsenal de e-books que você vai ter bem como os bônus R$47 no valor promocional está com 35% de desconto essa promoção logo, logo vai acabar talvez quando você assistir esse vídeo ela já tenha encerrado mas o fato é que você por menos de R$0,30 por dia você vai ter acesso a um material que vai quadruplicar aí os seus resultados porque você investe R$47 logo, logo você consegue ter o retorno sobre o investimento você consegue em cima do investimento que você fez conquistar 3, 4 vezes mais é um lucro quase de 100% basta a gente fazer uma conta bem simples vamos fazer uma conta para a gente poder entender melhor imagina o seguinte você tem 500 e-books aí para poder trabalhar nesse pacote se você vender esses e-books 500 e-books deixa eu fazer aqui novamente você tem lá 500 e-books se você vender cada e-book a R$10 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 R$500 R$10 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 então se você conseguir vender os 500 e-books no mês pelo valor de R$10 você vai ter um faturamento de R$5.000 então cara isso aqui é totalmente possível se eu falar para você que é impossível não é cabe aqui você aplicar as estratégias de vendas que realmente funcionam para você poder conseguir realizar as vendas então se você tem 500 e-books em mãos vendendo a R$10 consegue R$5.000 o que você está esperando? você tem aí um investimento pífio de R$47 para poder fazer para conquistar um dos melhores pacotes de e-books de revenda de um direito de revenda da atualidade então não fosse você não perder tempo não você vai gastar menos de R$30 por dia para poder adquirir esse pacote beleza? fazendo um pequeno resumão aqui para a gente poder encerrar esse vídeo a gente viu o que é um e-book PLR a gente entendeu o conceito de um produto PLR que é um produto que dá o direito de revenda para quem o adquirir entendemos que existem vários produtos que tem o direito de revenda vários tipos de produtos que possuem também o direito de revenda que você pode encontrar no mercado templates, plugins cursos, e-books dentre outros e vimos também a possibilidade de você conhecer o meu pacote para você poder aderir e consequentemente fazer um trabalho em prol da lucratividade do seu negócio tá bom? então eu espero que você tenha entendido as possibilidades que você tem em mãos os benefícios na verdade que você terá além da rapidez para ganhar dinheiro como infoprodutor também a questão de você criar sua risca digital a questão de você colocar artigos no seu blog de forma bem rápida porque uma dor que eu encontro muito com a galera que trabalha com blog é a dificuldade de redigir artigos galera pô cara eu não sei o que colocar no meu blog eu não tenho ideias para poder colocar dentro do meu blog com esse pacote isso acabou basta você ir lá copiar e colar e ter lá o seu conteúdo exposto dentro do seu projeto tá bom? isca digital também muita gente tem dificuldade eu mesmo quando iniciei levei cerca de quase 3 meses para produzir a minha isca digital agora não com esse pacote eu vou lá coloco no meu blog começo a gerar leads para a minha lista e começo a fazer um trabalho de meu margem bacana tá? pra você ter ideia quando eu comecei a entrar nesse mundo de infoprodutor de produção de conteúdo né? eu levei cerca de 8 meses para produzir o meu primeiro infoproduto cara foi muito tempo agora não com esse pacote por exemplo se eu tivesse tido a oportunidade que você está tendo agora de descobrir essa possibilidade lá em 2012 se eu tivesse tido essa chance eu teria entrado no mundo de infoprodutor muito mais rápido teria ganhado muito mais dinheiro e teria perdido menos tempo né? na verdade então tudo isso agora está ao seu alcance basta você querer basta você fazer aliás basta você partir para a ação tá bom? então as possibilidades são inúmeras eu estou aqui para te ajudar estou aqui para te dar o suporte basta deixar o comentário aqui abaixo que a gente vai trabalhando nisso e consequentemente eu garanto que você vai ter aí um bom retorno financeiro e também em experiência nesse mercado tá certo? então eu vou ficando por aqui espero que você tenha compreendido aqui este vídeo o conceito a oportunidade qualquer dúvida você pode deixar o seu comentário aqui abaixo e fazer novamente alusão a informação de que você vai ter em mãos aqui em breve é importante que você se inscreva no canal como eu falei eu vou estar por aqui sempre postando novos conteúdos e um deles diz respeito a essa oportunidade de sempre colocar oportunidades pra você poder utilizar e ganhar dinheiro tá bom? então se inscreve no canal ativa as notificações compartilha esse vídeo com os teus amigos com os teus familiares com os teus parceiros de negócio que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente tá? grande abraço pra você te aguardo aí e até breve tchau 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 tchau